Teruia, o que você fez com o rapaz aí? Me deu um nó nas costas. Me deu um cata-cavaco ali no meio de campo. É meu amigo. O que você fez com ele? Teruia, pediu que foi pra lá, veio pra cá. E você? E eu fui correndo, fui embora. Ficou sem a bola? Notá. Eu fui lá correndo sem a bola e Teruia foi pro outro lado. É que você tá falando que eu escolhi o time errado, entendeu? Aí você vê como é que são as coisas. Aí vai um rapazinho aí de 60 e poucos anos, pega um de 40, entendeu? E dá aquele show em cima. Deu show ou não deu, Teruia? Show, show. Fecharam com chave de ouro, gol do Teruia. É isso daí, valeu, Teruia. Foi bom o gol, foi joia. Grava. Fala aí. O outro quer falar aí perto de você aí, mais um aí. Grava que eu quero devolver, o casaco que ele me emprestou. Por causa do? Ele preferiu tomar chuva, ele, porque ele me deixava ficar na... O Alvarinho que eu vim junto com ele, me largou. O Alvarinho largou o anjo, tava um frio, sereno, garoa. Estou preservando a saúde aqui do mosqueteiro. É isso daí, é isso daí, tá vendo? Tem gente... Estava no hospital. Aqui só tem gente boa. Falou, Gregão. Gregão, tudo brincadeira. Isso é o que você volta às quintas. Falou, Angelo. Um abraço aí. Isso. O Toro. Valeu, Torreira. Gregão, beijão, Gregão. Te amo, cara. Tudo de bom aí. Falou, Angelo. Grande, Angelo. Vamos encerrando, vamos voltar daqui a pouco. Gol.